Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Andrew Futman do canal Planta e Sem Mistério e do blog Orquídeas Sem Mistério. Bom gente, vocês estão vendo essas raízes, essas orquídeas aqui agora? Sabem quais são? Não? Então vamos subir aqui bem devagarzinho, suas folhas estão aparecendo, está aparecendo, está aparecendo, final dos bulbos e tcharam! Eis aqui, gente, as catleias ametistoglossas. Então vocês podem ver aqui as duas catleias ametistoglossas e o assunto de hoje será uma regravação das fases do desenvolvimento da catleia ametistoglossa, gente. Então, bora começar? Então pessoal, agora vamos acompanhar aqui como é que é o comportamento da nossa catleia ametistoglossa, que está no auge da floração. Vamos falar um pouquinho também do jeitão do vegetal dessa planta e, por fim, vamos falar das dicas básicas de cultivo dessa magnífica orquídea, gente. Então, para começar agora, vamos falar das fases do desenvolvimento dessa catleia ametistoglossa. Vamos lá? Fases do desenvolvimento da catleia ametistoglossa. Para começar, nós estamos agora no inverno, nós estamos em agosto, mais precisamente 24 de agosto, e ela está no auge da sua floração. Portanto, gente, esse período agora, entre agosto e setembro, normalmente é o período de sua floração, ou seja, entre meados e final do inverno é o período da sua floração. Durante essa fase de floração, essa planta não emite nem brotos nem raízes novas, então ela está no período de dormência vegetativa, ou seja, ela está com pouca atividade de desenvolvimento de raízes e folhas. Somente aquelas raízes que já estão crescendo, continuam a crescer um pouco, mas em ritmo lento e já bem desenvolvida, como vocês podem ver aqui, ó, nas imagens aqui. Beleza, gente? Aí, continuando, nós estamos agora aqui, essa floração dura em média em torno de 15 dias, mais ou menos, 15 até 3 semanas pode durar. Os seus cachos dão bastante flores e são perfumadas. Bom, depois disso, as flores caem e aí vamos entrar na primavera. Aí lá para outubro, final de setembro, outubro, novembro, começa a vir a brotação, gente. Então, aqui a gente aproxima aqui e daqui vai sair a brotação. Lembrando, essa é uma planta que normalmente só bota um broto por frente por ano. É uma característica marcante da metistogossa. Um broto por frente de crescimento por ano. Normalmente só isso. Então, ela começa a brotar na primavera. E o seu broto começa a se desenvolver relativamente rápido e ainda sem raízes. Aí nós entramos no verão, o broto já, dezembro, janeiro, o broto já começa a ficar grande, comprido. E lá para janeiro, ele já começa a emitir suas folhas e sua espata floral. Ou seja, gente, no verão, a planta já completa o desenvolvimento do bulbo e vem a espata floral. Exatamente. E por enquanto, ainda nada de enraizamento, gente. Aí, depois a gente sai do verão, já começa a entrar no outono, o broto já está em fase de maturação, a espata ainda está verde, e então pode começar o enraizamento dessa planta. O enraizamento dela normalmente acontece no final do verão, início do outono, até a metade do outono. E, normalmente, gente, é antes da floração. A metistonglossas adultas enraizam antes da floração, geralmente no outono. E, quando o processo de enraizamento começa, o bulbo entra em fase de maturação final, a espata floral seca. Ou seja, gente, essa é uma planta que floresce normalmente de espata seca. Pode, eventualmente, se acontecer um broto retardatário, ela via florir de espata verde ou até sem espata. Mas, normalmente, quando a planta está bem regulada, ela floresce com a sua espata completamente seca. Então, lá para, mais ou menos, abril, final de março, abril, até o início de maio, a sua espata seca e a planta entra no processo de enraizamento. Bom, depois disso, aí a gente avança o outono adentro com a espata já seca e o enraizamento já acontecendo. Aí a planta entra novamente naquele estágio de dormência vegetativa, falta de atividade, nada de brotação e apenas terminam de crescer aquelas raízes que já tinham saído ali. E a espata, lá para o final do outono, entrando no inverno, em torno de junho, início, final de junho, mais ou menos, até o início de julho, a espata começa a se encher de ar. Aí vem julho, não acontece muita coisa na planta, mas aí chega já para o final de julho, às vezes até meados de julho, começam a vir os primeiros sinais de botão floral dentro da espata. E aí os botões vão crescendo, aí chega final de julho, início de agosto, meado de agosto, vem os botões e uma nova floração. E depois disso, gente, fica essa beleza aqui e o ciclo se repete. Então, agora que já falamos do ciclo básico dessa planta, o comportamento dela ao longo do ano, vamos agora falar do jeitão da planta, da característica da planta, da morfologia do seu corpo. Vamos lá? Agora, pessoal, vamos para as características da nossa catleia ametistoglossa. Para começar, vamos falar de suas raízes. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, várias pontas coloridas, muitas raízes, tanto nessa como na outra, um enraizamento abundante. Então, gente, vocês podem ver, essa é uma planta que tem raízes de calibre mediano a grosso e em número abundante. É uma planta que enraiza com muita abundância. É uma planta de enraizamento farto e antes da floração. Essa é a característica marcante dela, enraizamento antes da floração. Bom, as raízes dela são longas e as pontas, normalmente, são escuras. Como vocês podem ver aqui, ó, são avermelhadas, mais rosadas. As plantas, normalmente, não são verdes, beleza? Só naquelas variedades mais albinas, que tem a tendência da ponta ser esverdeada. Mas, normalmente, tem as pontas compridas e coloridas, ok? Enraizamento abundante. O seu risoma, ele, normalmente, é uma planta que cresce com risoma reto, mais retilíneo, fazendo poucas curvas. Como vocês podem ver, ó, o risoma dela, acompanhando aqui o toquinho. Vou dar a volta aqui, para vocês verem essa outra. E, ela, normalmente, cresce em linha, botando apenas uma frente, gente, de crescimento. Essa é uma planta de baixa ramificação. Então, ela não é aquele tipo de planta que ramifica e cresce para todo lado. Normalmente, ela pega uma direção e cresce. Então, o risoma dela é do tipo reto, ou com poucas curvas, beleza? Raramente, botando várias frentes. Normalmente, é de uma a duas frentes. E, quanto ao seu pseudobubo, os seus bulbos, ele é do tipo grande, de porte grande e caneludo. Vocês podem ver aqui, ó, ele é roliço. É mais ou menos da grossura de um dedo. Um bubo desse forte, ele tem a grossura mais ou menos de um dedo. E ele é roliço e grande. Então, uma metistoglossa, na natureza, pode passar facilmente de 1 metro, 1 metro e 20 de altura até a base da folha. Sem contar a haste floral. Então, essas aqui, ó, os maiores já estão perto de 1 metro aqui. São plantas cultivadas. Mas, na natureza, você encontra plantas ainda maiores, mais compridas do que essa. E são grossos, né? Como eu falei, na grossura de um dedo, esses pseudobubos caneludos. Ela, agora, conta suas folhas. Ela é do tipo catileia bifoliada, como vocês podem ver aqui, ó. Os bulbos apresentam duas folhas, normalmente, que tem essa envergadura aqui, ó. Ela dá essa inclinada, sempre fazendo essa curvinha para baixo. E, eventualmente, podem sair três folhas, como vocês estão vendo aqui. Mas, o normal é duas folhas, como na maioria dessa brotação que vocês estão vendo aqui. Bom, além disso, gente, em relação, agora, à sua espata floral. A sua espata floral é grande e ela é do tipo que floresce de espata seca. Então, ela emite uma espata floral grande, ó, como vocês podem ver aqui. A espata de uns 10 centímetros, ou um pouco maior, talvez. E ela é larga, ela é bonita, grande, de coloração avermelhada, pintalgada, quando ela está nova. E, depois, ela seca completamente. Ela amarela e seca, ficando cor de palha, durante dois, três meses antes da floração. Então, está aqui, uma espata grande e bem grossa. Normalmente, espata simples, gente. Apenas uma espata. Aí, depois, a sua floração, gente. A sua floração é do tipo cacho, com flores medianas, que podem portar até, normalmente, mais de 20 flores. Uma ametistoglossa bem florida, principalmente planta do mato, pode portar um número maior de flores. Muitas vezes, as plantas melhoradas tendem, com flores mais redondas, maiores, tendem a portar um número menor de flores. Mas, plantas simples, nativas, como essa daqui, que é uma planta simples, ela tende a portar um número maior de flores, como vocês estão vendo aqui. Então, ela pode chegar até mais de 20 flores por haste. O normal é em torno de 15. 10, 12 a 15 flores por haste, mas pode vir bem maior, gente. Como vocês podem ver aqui. É um cacho compacto, formando, tipo, uma bola de flores. Como vocês podem ver aqui, dá para ver claramente uma bola de flores. Todas muito bem dispostas, formando um conjunto que, normalmente, as flores não ficam emboladas. Então, elas ficam em uma distância certeira, em que termina uma e começa a outra, formando esse conjunto compacto, muito bonito, gente. As flores são pintalgadas, agora aqui. As flores são, normalmente, pintalgadas, como vocês podem ver. Dependendo da variedade, vai vir mais ou menos pintalgada. E ela tem esse labelo, rosinha aqui, como vocês podem ver. Parece uma língua. Não é à toa que ela tem esse nome de ametistoglossa. Ametista, por causa da cor que lembra ametista. E o glossa, por causa desse labelo, que parece uma língua. Mais rosado. Com essa cor de ametista, gente. Então, essa é a característica marcante dessas flores. Que tem, também, a sua duração em torno de 15 a 20 dias. E um perfume doce bem agradável. Não muito intenso, mas bastante agradável. Então, aqui estão elas e também existem variedades muito bonitas, como vocês vão ver nas imagens aí. Áurea, cerulha. Hoje em dia tem outras tantas variedades. Flores mais redondas, flores mais magrinhas, como essa daqui. Flores sem pintas. Enfim, tem várias variedades de ametistoglossa, gente. E esse é o jeitão básico da planta da ametistoglossa. Do corpo da ametistoglossa, gente. Sem falar, claro, na cápsula de semente, que também é grande. E as sementes são muito pequenininhas. Agora, vamos falar um pouco das dicas básicas de cultivo dessa magnífica orquídea. Vamos lá, gente. Dicas de cultivo da Catleia ametistoglossa, gente. Vamos lá. Bom, primeiro, essa é uma planta originária do sul da Bahia. Dali, daquelas florestas do sul da Bahia. E, normalmente, ela vegeta no alto das árvores, gente. Então, ela gosta de ficar no topo das árvores, onde ela recebe bastante luz. E ali, sul, normalmente no litoral, é uma região bastante úmida e quente também. Então, essa planta, gente, ela aprecia temperaturas mais altas. Embora, ela consiga se adaptar bem a locais mais frios. Então, ela é uma planta de fácil adaptação a diversos climas diferentes. O que torna essa planta muito cultivável e muito querida pelos colecionadores. Bom, além disso, ela aprecia luminosidade mais intensa. Ela aprecia um ambiente com luminosidade bem intensa. Ou seja, o ideal é que vocês cultivem ela embaixo de um telado, entre 60% a 70%, mas batendo sol o dia inteiro. Quanto mais horas de sol filtrado pelo sombrete tiver, melhor vai ser o desenvolvimento da sua ametistoglossa. Também, ela aprecia ambiente com muita umidade no ar e boa ventilação. E, por falar nisso, gente, essa é uma planta que prefere ficar com as raízes mais expostas. Embora, sempre com umidade. Então, vou mostrar já já para vocês isso. Além dessa boa umidade e boa ventilação, essa planta, quanto à questão da rega, é uma planta como qualquer orquídea que tem que ser regada sempre que o substrato secar. Ou seja, secou, molhou. E agora, quanto a vasos e substratos? Bom, em relação a vasos e substratos, vocês estão vendo aqui, vou chegar aqui, vocês estão dando uma olhada aqui, essa planta está no que eu chamo de sistema acoplado. Então, vou descer aqui para mostrar melhor para vocês. Essa planta está no acoplado, vocês podem ver esse aqui que é mais recente, está novinho. Então, essa forma de cultivo aqui, a planta, ela vai ter o que? Como ela exige que as raízes tenham boa ventilação e, ao mesmo tempo, umidade. Então, esse sistema aqui, que já foi explicado, vou deixar o link para quem não assistiu aí, sobre o sistema acoplado, confiro agora aqui. Ele permite que as raízes cresçam para onde elas quiserem, sempre com bastante aeração, como vocês podem ver. E, ao mesmo tempo, por ele ter um substrato ali, permite uma retenção de umidade, o que ajuda a jogar umidade para as raízes, beneficiando muito o cultivo desse tipo de catuleia. Muitas bifoliadas se beneficiam dessa maneira de cultivar, gente. Ok? Bom, além disso, esse sistema acoplado pode ser feito aqui com cachepô de madeira, como eu falei, usando tocos, como sanção do campo, peroba, ipê, também pode usar nó de pinho, se for grande. Só não pode usar madeira branca, madeira como eucalipto e pinos, de jeito nenhum, gente. E aqui eu usei maçaranduba ou roxinho, também pode usar, que funciona muito bem. Enfim, qualquer madeira dessas aí, que sejam boas e duráveis, elas vão amar. Em termos de substrato, aqueles mesmos que a gente usa para a orquídea de modo geral. Aqui, por exemplo, está brita e carvão. Aqui já tem brita, carvão e macadâmia. Então, aqueles substratos que a gente usa normalmente para a orquídea, a gente pode usar aqui. Esse é um acoplado velho, já, que já está em deterioração, que vai ser mexido no ano que vem. Ano que vem, ela será replantada. Agora, gente, quanto à adubação. Quanto à adubação, segue o mesmo para outras orquídeas. Então, aqui não tem nada de especial. Segue as mesmas recomendações de adubação que a gente usa nas demais orquídeas. Beleza? E quanto a pragas e doenças. Essa planta é atacada pelas mesmas pragas e doenças que as demais orquídeas. Então, aqui, quando ela está muito bem cultivada e está saudável, dificilmente ela sofre ataques de coxonilha. Mas, as lesmas podem ser, aquele caracol pequenininho, pode ser um problema sério. Assim como também as coxonilhas, se a gente não ficar atento, se tiver muito sombreado. E, principalmente, fungos como o fusário e a risoctone, que causam canela seca, podem ser muito danosos e levando até essa planta à morte, gente. Então, a gente tem que manter o ambiente sempre bem arejado e manter um bom conjunto aqui com as raízes bem ventiladas para estar evitando esses fungos. E, claro, na hora de adquirir planta, cuidado para adquirir planta sadia, que não esteja com podridão, com coxonilha, etc, etc, etc. Bom, e agora, gente, por falar nas dicas de replante, em relação a dicas de replante dessa planta, qual o período mais indicado? O período dessa planta, gente, de replante, normalmente é final do verão e início do outono, que é o período normal do seu enraizamento. Então, sigam o enraizamento. Essa planta aqui foi replantada em abril, quando ela estava no início do enraizamento, que vocês estão vendo aí. E ela respondeu com essa magnífica floração, ou seja, ela não teve quase nada de estresse porque foi replantada na época certa. Essa planta só enraiza, normalmente, uma vez por ano, gente. Então, replantem no período certo. Normalmente, é no outono, início do outono, final do verão, que é quando ela começa a enraizar. Ok, gente. E divisão? Aqui, nessa planta, não é interessante fazer a divisão. Mas, caso vocês queiram dividir essa planta antes do replante, a dica é, vocês podem fazer aquele procedimento de furar o bubo, o rizoma, com um prego quente ou um ferro quente, furar esse rizoma. E a época de fazer isso é agora, quando acabar o período de floração, antes dela iniciar a brotação, para poder estimular o crescimento da gema, da traseira, e brotar. Então, você pode fazer isso, ou no próprio vaso você pode fazer um corte total ou parcial desse rizoma. Lembrando, você tem que gotar, para cada corte, tem que ter pelo menos de 3 a 5 bulbos. Não façam corte deixando apenas 1 ou 2. Tem que ter no mínimo 3 a 5. Então, vocês cortam sem tirar do vaso, e espera ela brotar, e espera ela entrar no processo de enraizamento, para então refazer o replante. Beleza, gente? Mas, normalmente, evitem estar cortando a sua metistogloss. Ela é uma planta de baixa brotação. Ok? E, no mais, é isso, gente. Essas são as dicas básicas de cultivo para essa planta. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. E, se gostaram do vídeo, deem aquele joinha, se inscrevam no canal, quem ainda não fez, e ative o sininho para receber as atualizações, gente. No mais, fique um pouquinho mais com a floração, da Catleia metistoglossa, e um forte abraço a todos. Até a próxima. Agora eu fui. Tchau, tchau, com um pouco mais de floração.